Brasil terá onda de calor em comum e uma das mais intensas da história. O Brasil será atingido por uma onda de calor histórica pelo terceiro mês seguido, com marcas extremas de temperatura em vários estados, e uma alta probabilidade de quebra de recordes históricos. A Metsul projeta temperaturas máximas muito fora do comum, mesmo em cidades habituadas a calor muito intenso, com marcas de 10 graus a 15 graus acima da climatologia histórica em algumas tardes. Os dados analisados pela Metsul Meteorologia indicam que há o potencial deste novo episódio de calor excepcional, superar em intensidade os eventos históricos de calor de setembro e outubro. O que os modelos mostram de calor é tão extraordinário e fora da curva histórica, que a onda de calor pode ser a mais intensa já registrada no Brasil em valores de temperatura máxima. O calor mais extremo, inicialmente, atinge áreas do centro-oeste, como nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Até sexta-feira, o calor mais intenso concentra-se no centro-oeste e no interior de São Paulo, mas a partir do fim de semana a massa de ar quente se amplia, e as máximas muito altas passam a alcançar mais áreas. Isso porque a massa de ar quente dê a força e se expande geograficamente a partir do sábado. Por isso, embora já faça calor em muitas áreas do sudeste do Brasil entre hoje e sexta, as temperaturas se elevam acentuadamente a partir de sábado, quando as máximas vão passar dos 40 graus em várias cidades do interior de São Paulo e podem alcançar até 36 graus ou 37 graus na cidade de São Paulo. O mesmo deve ocorrer com Belo Horizonte, que pode bater em 36 graus ou 37 graus no sábado. O período de temperaturas muito elevadas que está se iniciando será muito prolongado, antecipa a METSUM Meteorologia. Normalmente, ondas de calor duram entre 4 e 7 dias, mas esta onda durará até 10 dias ou mais em diversas cidades, podendo até completar duas semanas em alguns locais. A temperatura deve se elevar ainda mais durante a semana que vem, com marcas extremamente altas e potencialmente recordes em várias cidades de diferentes estados. Com isso, os valores de temperatura que devem ser alcançados na próxima semana e ao redor da metade deste mês no centro do Brasil, podem ser absurdamente elevados e em níveis jamais vistos em centenas a milhares de cidades brasileiras, com quebra de enorme número de recordes. As ondas de calor de setembro e outubro, com ambas excepcionais, derrubaram os recordes de temperatura máxima de duas capitais do Brasil. A onda de calor que começa tem potencial de estabelecer recordes de temperatura máxima em diversas capitais, inclusive naquelas que alcançaram novos recordes em setembro e outubro. O espantoso é que recordes de setembro e outubro podem cair de novo, e isso poucas semanas de terem ocorrido. Isso porque o calor indicado para as capitais do centro-oeste e o sudeste na semana que vem e na metade do mês é muitíssimo intenso e fora do normal. Assim como nos episódios extremos de setembro e outubro, uma bola de calor ou cúpula, também chamada de domo de calor será responsável pelas temperaturas extraordinariamente altas previstas para o centro do Brasil. Uma área de alta pressão em altitude, típica de bolas de calor, atuará entre o sudeste e o centro-oeste, enquanto no sul do Brasil haverá enorme convergência de umidade com chuva extrema no Rio Grande do Sul.